Esse é o Brás de São Paulo, sempre novidade, né? Esse aqui, gente, abriu recentemente, Avenui. Olha aqui, ó, Feirinha da Concórdia, aqui é a Rua da Juta, ele tá bem aqui, número 157. Olha, gente, 30 reais. Isso aqui, gente, é aquele canelado diferenciado, hein? Canelado bom, hein? Esse aqui, 35, esse conjunto. Esse daqui, gente, olha só, o que é 30 reais? Olha isso. Tem várias, várias calças. Você tá brincando? Sim, as calças com lycra, cinturinha, alta, veste super bem, 30 reais, tem vários modelinhos. 30 reais, ela tem bastante coisa, hein? Tem esse canelado, na ruga, a partir de 25. Eu tenho bastante modelinho, porém, estão no catálogo e eu envio pra cliente, tá bom? Precisou, é só pedir, que a VLOOK vai mandar pra você. Vou mostrar o contato, tá aqui o contatinho, ó, o telefone e agora a rede social, hein? O Insta, ela tá montando, mas a foto, ela manda, mandou mensagem no Zap, ela manda aqui, ó, um monte de fotos, o catálogo pra vocês, tá bom, gente? Acabou, hein? JG Underline Atacado. Vou mostrar ali a rede social, tá aqui o nome e agora vou mostrar o trabalho deles aqui, gente, olha isso, ó. Olha o tecido aqui, diferenciado, muito bom, hein? Tô mostrando aqui e tem ali também uns cropped ali dentro, hein, gente? Aqui está a JG Underline Atacado e os telefones estão aí. Quantas peças pra envio? Dez peças. Dez peças variadas já enviam? Olha aí, tem bastante coisa bacana, hein? Olha aquilo ali, canelado 3D. A partir de quanto tem peça aqui? A partir de cinco peças atacado. Cinco peças atacado aqui na loja. E pra envio? Dez. Dez. Tranquilo, gente? Peças a partir de treze reais. Treze reais já tem peças aqui, muito bom. Olha aí, gente, ribana, ribana, crepe. Crepe. Isso aqui é crepe também. Olha isso, gente. Você queria aquele produto diferente? Tá aqui pra você, no Avenue. Avenue, que shopping bacana. Tô descobrindo muitas coisas aqui diferentes, hein? Vou mostrar o contato desse fornecedor aqui. Tá aqui o contatinho. Quantas peças pra entregar, hein, moça? Dez peças. Dez peças. E aqui na loja? Três. Três peças já é atacado, gente. Olha aí. Tira o print. Mais um fornecedor aqui. Tô mostrando alguns modelos que eles têm. Bem aquela modinha da blogueira. Olha isso, gente. Olha quanto. E todos que você tá vendo aí tem outras cores também, hein? Aspi.mentinhas2023. Contatinho tá aqui com o telefone e tudo. Muito bom, hein? Quem precisa de moda praia, tá aqui o outro fornecedor desse shopping que eu tô circulando, que é o Avenue. Gente, rua da Juta, hein? Olha isso, hein? Vou mostrando mais, hein? E aquilo que eu mostrei tem outras cores também, né? Aqui tem até o moletom ainda, hein? Mas a galera tá pedindo o verão, então tem bastante cropped, moda praia e em outras cores também. E aqui está o contato do fornecedor. Olha aí, tem caixa eletrônico no shopping, gente. Tem um lugarzinho pra descansar, tá ali o urso descansando. Tem caixa eletrônico. Ah, no piso superior também. Daqui a pouquinho eu vou mostrar. Ali tem elevador e pode ir pela escada também. Tem restaurante, praça de alimentação. Vou seguindo mais, hein, gente? Utilidades domésticas, brinquedos. Aqui também tem nesse fornecedor, ó. Até a decoração aqui, olha só. Olha que bonitos. Olha aí, gente, ó. Aqui também, no final do shopping, aqui você vai encontrar a modinha. Olha isso aqui, hein, gente? Fazia até porque eu não via. Tem moda masculina, feminina, calça cargo. Olha só. Tudo aqui. Hoje eu sei o contatinho deles aqui, mas vem direto do lado do caixa eletrônico que já encontrou. Tem a modinha, tem a utilidade doméstica, brinquedo e até alguns eletrônicos também aqui. Você pode encontrar, hein, gente? Luzinhas incríveis, hein? Tô mostrando pra vocês aqui. Até o shortinho também, hein? Ah, quem tem cachorro? Olha aí, quem tem cachorro. Caixa eletrônico que tá ali, eles ficam bem aqui em frente, tá bom, gente? Breve vai ter o cartãozinho, eu vou mostrar o contatinho, tá bom? Mais um fornecedor aqui, ó. Aquela linha na ruga que eu tô vendo ali. Olha isso. Olha na ruga. Modelos diferentes. Aquela moda gringa, moda balada. Olha isso, gente. Muito bom, hein? Mostrar mais alguns modelos aqui desse fornecedor. E já que tem um contato aqui em cima, então já vou mostrar pra vocês, hein? Tem crópedes também. Vamos lá. Esse aqui é o telefone pra você salvar. E aqui as redes sociais. Olha mais um fornecedor aqui de t-shirt, gente. Olha aí, ó. E tem crópede também, ó. De 20 reais. Crópede a partir de 20 reais ali. Tem bastante coisa bacana aqui, hein? 10 reais de algodão PMG. Isso é bom, hein? Você tá procurando t-shirt barata. Tá aqui pra levar numa quantidade boa. Quantas peças você entrega? 10 pecinhas. 10 pecinhas variadas já entrega, ó, tá? Tira o print do cartãozinho, hein, gente? Fica bom, hein? Aqui tem uma loja na Visco Lycra, gente. Olha aí, ó. 35. 35 aqui, macacão pantacu. Aqui a saia, não sei o valor, mas vou mostrando aqui. 25 a blusinha. 35. Vou circulando mais 35. 45 se conjunto. Isso aqui é moletinho? Moletinho. 37. Tem mais Visco Lycra aqui de 37. 37. É um tamanho grande e único. Todas aqui. Vou mostrar o contato, hein? Ah, aqui está o contato. A partir de 10 peças já entregam nas excursões, né? É isso? Correios, não. Só excursões, né? Correios também? Correios também, ó. Tem blusinhas de 2x15. Ah, gente, o que é isso? Sai 7,50 a cada blusinha? Sensacional, hein, gente? Ah, vou mostrar de novo o contato, hein? Esse aqui é pra tirar o print, hein? Josie Underline Modas. Tô vendo jeans, hein? Tô vendo que tem tamanho grande, ó. Plus Size aqui. Tô vendo que tem o tamanho slim. Tem saias também, quem pede saias. Jaquetas também tem aqui. Quem precisa, né? Às vezes vai. E tem shortinhos aqui de 3x100, gente. Vários modelos pra você. Tem aquele meia-coxa, tem o pedal e tem o sortinho das menininhas também de 3x90. Quantas peças pra entregar? Esse aqui tá quanto, por exemplo? Esse aqui tá 40. 40, mas é bem diferente. 35 atacado. 35 atacado. Quantas peças você entrega? Meia dúzia. Meia dúzia de peças já entrega, hein, gente? Muito obrigado. Abdala Modas. Tá aqui a rede social dele. E tem bastante coisa diferenciada aqui, hein, gente? Tem até saia ali do 38,46 por 30 reais. Aquela saia preta ali, bem legal, hein, gente? Fornecedor de infantil aqui no shopping, hein, gente? Tô mostrando aqui. Vou dar uma circulada aqui pra mostrar tudo que eles têm aqui no infantil. Você vai olhando. Ó, tem até aqui já pro Halloween também, hein? Tudo que eles têm. Então, eu acho que é infanto e juvenil, hein? Muito bom. Vou deixar o contatinho. Tá na tela o contato. Tira o print. Muito bom, hein? Tem mais um aqui do lado, que também é de infantil. Mostra meus looks de modinha, moda blogueirinha, gente. Olha aí, ó. Tem fantasia, tem bastante coisa legal. Olha, vem desde os bolsinhos, mochilinhas, conjuntinhos da blogueirinha. Olha isso. Olha aqui o tamanho. Isso aqui já é um tamanho maior até, hein? É infanto e juvenil que você vende aqui? Tem modelos infantil. Alguns juvenil, outros são só infantil. E aí depende, hein, gente? Tão circulando pra mostrar o que eles têm, hein? Ó, isso aqui é veludo, hein, gente? Halloween tá aqui. Muito bom, hein? Vou mostrar o contato dessa outra. Olha lá, são duas. É uma do lado da outra. Tá bom, gente? Tá aqui. Pra envio, quantas peças são? Valor de 380. 380? A partir de 380. Em compras variadas, né? Aí, gente. É a cacu. Eu vou mostrar lá toda a paredão que eles têm ali, hein, gente? Olha quanta coisa tem bacana. É isso. Contatinho tá na tela aqui, gente. Olha só. Raul Confecções, hein, gente? Tira o print que ele tem bastante coisa bacana aqui no fornecedor, hein? Ó, tô passando aqui. A moça não tem um cartãozinho, mas ela fica na loja 513, tá bom? Tô mostrando aqui os modelinhos dela. A loja é o 513. Tá bom, gente? Ah, mais uma coisa, hein? Tem um espaço aqui de café. Olha só. Bem legal, hein? Café, refrigerante, água. Tudo aqui, hein? É, e nesse shop tem um shawarma. Olha isso. Muito bom, hein? Pra quem gosta, shawarma é muito legal. E além disso, tem os salgados aqui. Afinal de contas, tem o pão sírio, comida árabe, todos eles aqui, hein? E até os doces, gente. Sensacional, hein? Ah, ficou bom, hein? Tá ali. Precisou de um shawarma tá aqui, gente. Bem legal, hein? E aqui do alto a gente tem uma visão privilegiada na rua. Olha aí, ó. Mostrando aqui a roda juta pra vocês. E o movimento, hein? Bom, gente, eu circulei alguns corredores aqui. Em breve eu volto. E circulo mostrando mais corredores desse shopping aqui. Eu tô saindo aqui, a rua. Quem conhece aqui o Brás de São Paulo? Aqui é a entrada do estacionamento aqui, dessa fábrica, da Bivic. Aqui é a rua da Juta. O nome? Avenui. Tem banco 24 horas. Tem também fase de alimentação lá no alto. O segundo piso ali, bem legal, hein, gente? Veio de lá, do Family, veio andando no meio da rua. Veio dali, da feirinha da Concórdia. Tá aqui também. Então, se você gostar do vídeo, deixar curtido o comentário. E nos próximos vídeos eu vou mostrar outros corredores pra vocês, tá bom?